Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, foi revelado aí recentemente pra nós qual será a próxima Batalha Titã que vai acontecer nessa temporada 5, assim como eles sempre fazem, né, em cada uma dessas cismas do Mortal Kombat, na temporada anterior foi da Limei, e nós vamos dar uma conferida aqui nesse trecho do vídeo da temporada 5, quem é o personagem, como vocês já viram aí na thumb e tudo mais, e conversar sobre possíveis datas e quando essa Batalha Titã vai chegar também. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos por aqui, se você tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o Meio Alô.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os nossos últimos vídeos que publicamos aqui com relação às skins únicas que nós conseguimos pra Rain e Kung Lao nessa temporada do Invasões, e também todas as pistas das passagens bloqueadas lá do Invasões em cada uma das mesas pra que vocês possam pegar os itens dos baús. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dá essa forcinha pra gente, porque ajuda demais o trampo que a gente faz por aqui, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder conferir esse trechozinho desse trailer da temporada 5, que o pessoal lá do Mortal Kombat publicou recentemente, onde eles divulgam pra nós quem será o titã dessa temporada de agora, que tá acontecendo e tudo mais. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos no trailer do Invasões temporada 5, e em um trecho bem específico aqui, ó, quando esse trailer tá rolando, e eles estão mostrando pra gente as skins que conseguiremos aí nessa temporada, algumas delas, inclusive, a gente já apresentou aqui no canal pra vocês em vídeos. Se a gente deixar rolar aqui, ó, passar mais um pouquinho, nós temos aqui o nosso querido Rain, que tá sendo apresentado aqui pra gente, ó, esse personagem aqui que é o Glistening Maid, como eles estão chamando, e o Rain será o próximo titã, que vai chegar pra gente em algum momento aí dessa temporada 5. Como a gente pode ver, ele já tá trajando aqui as suas vestes douradas, né, que a gente consegue pegar de cada um desses titãs aí. Na temporada passada, por exemplo, a gente pegou o dourado, o prateado e tudo mais com a Limei, entre outras cores também para o personagem. Então, com o Rain vai ser da mesma forma. Se a gente deixar tocar aqui um pouquinho, a gente consegue ver alguns trechos da luta, ó, aquela parte introdutória, com os personagens ali, tá, antes da luta começar, e aí a gente já pode ver um dos rounds aqui contra o nosso querido Rain, que ele tá gigante, né, como todo titã faz, acho que no terceiro round, se eu não me engano, ele fica gigantão aqui. A gente precisa ir batendo nele aqui pra que ele possa diminuir de tamanho e tudo. E um detalhe legal que eles colocaram aqui, cara, com relação ao titã Rain, olha só o nome dele aqui em cima, ó, em inglês e tudo, só que traduzindo pro português, se chama Dobrador de Água, que eles colocaram aqui, justamente fazendo uma referência ao desenho Avatar, né, cara? Eles fizeram essa brincadeirinha aqui com o nosso querido Rain, achei bem legal a referência. E aqui nós temos alguns dos modificadores do lado do Rain que irão incomodar na luta, por assim dizer, né? Aqui a gente vê a luta rolando, ele utilizando alguns golpes, é até esquisito, mano, a gente vê ele teleportando grandão desse jeito assim, e aí acabou passando, ó. Inclusive a gente consegue ver algumas bolhas de água aqui, ó, no cenário, que provavelmente devem atrapalhar durante a luta também. Então, basicamente, pessoal, esse daqui será o titã dessa temporada, e como sempre acontece, né, em cada uma das temporadas ali que vem um titã novo, a gente vai ter o titã da temporada anterior também, pra quem não conseguiu resgatar ali os trajes desse personagem e tudo, terão mais uma oportunidade. Então, assim como foi na temporada anterior que veio a Limei e a Ashura, dessa vez vai vir o nosso querido Rain junto da Limei, pra que possamos resgatar aí as skins restantes da personagem, caso alguém não tenha conseguido ainda. Então, basicamente, é isso. Agora, com relação a quando chega essa batalha titã, né? Bom, essa temporada 5, ela teve início na semana passada, então tem pouco tempo, cara. Eles devem demorar bastante ainda pra poder trazer essa batalha titã pra nós, justamente pra poder dar o tempo de mais pessoas conseguirem finalizar invasões e chegarem lá com seus personagens no level 30 e tudo, pra que essa batalha contra o titã não se torne tão complicada, já que ela fica por poucos dias, né? Normalmente são 3 dias aí, acho que na temporada anterior da Limei, né? Eles até estenderam pra 4 dias e tal. Mas, eu acredito que, como essa temporada vai levar por volta de 40 e poucos dias, como nós vimos, eles devem liberar isso aí lá pro 25º, 30º dia, talvez, ou até um pouco mais, cara. Porque aí já vai ter dado tempo, realmente, da galera jogar o negócio, evoluir seus personagens ali, deixar eles bem fortes, pegar os talismãs e as relíquias necessárias aí pra poder enfrentar esse titã. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria trazer pra vocês aqui de informação, mostrando aí qual será o titã dessa temporada. Vamos aguardar aí agora, pacientemente, pela chegada dele. Assim como eu sempre faço, né? Assim que eles publicarem, né? Assim que eles colocarem, na verdade, no Invasões ali, a pirâmide do titã, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês, avisando o que tá disponível, enfrentando o personagem ali também, a gente desbloqueando as skins deles e tudo mais. Depois eu trago um vídeo também mostrando toda a paleta de cores do Rain Titã, que a gente vai enfrentar nessa temporada aí. Então, já aproveitem, se vocês não finalizaram Invasões ainda, terminem e tal, evoluam seus personagens, e confiram as dicas que estamos publicando aqui no canal também. Deixem aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam do Rain como um titã dessa temporada, se vocês já terminaram Invasões aí, como é que tá o andamento, o progresso, né, dessa jornada. Eu vou adorar meus comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho